Música Em comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a FMP FASE montou um posto de coleta de lixo eletrônico aqui na Praça Dom Pedro. Sobre isso, eu converso com o fundador da ONG PC Vida, Abner Feital. Abner, boa tarde. Quem pode participar? Todo o povo petropolitano hoje pode participar. Nós vamos montar aqui na Praça um posto de coleta e todos que quiserem trazer os seus objetos obsoletos eletroeletrônicos podem trazer que serão coletados. E o que pode ser deixado aqui no nosso posto? O objetivo hoje, como nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é que tragam os seus equipamentos eletroeletrônicos obsoletos, ou seja, computadores, impressoras, celulares, televisões, enfim, qualquer material eletroeletrônico pode ser trago aqui hoje para a FASE. Qual a importância de fazer o descarte correto desses materiais? Esse projeto tem duas vertentes. A primeira, ambiental, que é exatamente a parte de a gente não deixar com que esse resíduo vá para os aterros sanitários e venha causar algum prejuízo ao meio ambiente. E a segunda, a parte profissional, a profissionalizante, a que gera renda, a que propicia as pessoas a terem um novo mercado de trabalho, que é justamente dentro da cadeia de reciclagem. Então, essas são as duas vertentes do projeto. Ok, obrigada, Abner. A parceria está sendo feita com a FAETERD. Nathana Nunes, FASE TV na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. идê. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.